O peixe levou a vara, devia ser uma raia, a raia é um peixe maior forte aí, até baiacu, tem baiacu grande aqui que eu já peguei, pode levar também, porque esse fortezinho dele era bem fraquinho, uma pena mesmo. Fala galera, é mais um dia de pesca aqui, a mamãe está de Brasil hoje, o terceiro elemento, hoje além de ter o vlog aqui que a gente vai fazer a pescaria, a gente ainda vai gravar algum conteúdo muito bacana para o nosso curso top de arremesso, perfeito, maravilhoso para quem quer arremessar aí tanto na beira, pequena, média e longa distância, não dependendo da da sorte, né Ricardo? Começou a arrebentando aqui, pegou um baiacu arara, olha bonitão hein, bonita, não cortou essa linha, bate de aço, bonito hein, a senhora vai soltar o baiacu, olha esse peixe, olha que cor bonita, lindo, vai pra vida, vai, foi bom, Bora lá, vai crescer, depois vem pra minha linha. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora eu vou soltar ele lá. Então a primeira dica. Tenha um pegabagre sempre nas tralhas de pesca. E a segunda, se o peixe embuchar, você não vai salvar o peixe. Se tirar o anzol, só vai salvar o anzol. Para salvar o peixe, deixa o anzolzinho na boca dele. Ele demonstrava que o anzol vai dizer, vamos lá, senão ele vai pra ele salvar, gente. É, galera. O anzol, ele se deteriora muito rápido, tá? Na praia, assim, em dois dias o peixe se livra do anzol. Então a chance de você salvar o peixe. Parabéns. Galera, uma dica bem legal é você tirar o fileteiro em duas partes aqui, tá? O camarão sete barbas. E sempre você tirar esse cocôzinho dele aqui, ó. É o intestino dele, na realidade. Para você iscar só a parte que interessa para o peixe que vai comer ele, né? Aí você tira dos dois lados, tá? Uma dica aí que eu deixo para vocês. Bem bacana, tá? Aí você já coloca no iscador, ó. Direto, ou isca na mão. Não sei qual a sua preferência aí, tá? Do iscador, agora eu só coloco entre as duas perninhas o garfinho aqui do iscador, ó. Assim, e seguro a linha paralela com a isca e só passar o elastricouro, o fio elástico, tá? E aí você enrola bem aqui. Aí, ó. Não mumifica muito. Dá uma apertadinha com a mão assim para soltar as fibras. Aí, vai soltar bem. Esses fiapinhos aqui vai ajudar a ficar mais atrativa a isca para o peixe, tá? Os fiapinhos ficam mexendo na água. Aí, atrai melhor os peixes, tá? E aí vai ficar assim, ó. Bonitão sempre com a fisguinha amostra. Que se o peixe pegar, chegar ele vai se fisgar muito facilmente, tá? Então, essas dicas aqui você encontra aqui no Videomania e também no curso de pesca de praia. Quem estiver dentro do curso ou você que não fez o curso ainda de pesca de praia, aí o melhor curso do Brasil mais completo, o curso do Videomania, tá? Tá muito bacana. Muita gente aderindo, tá? A amarela hoje tá bem alta, né? Lua nova. Mudança de lua, amarela se exige. E eu vim aqui e já vou pegar aqui mais duas peças. Porque me animei. Eu sei que não ia sair peixe hoje. Ontem a gente pescou, foi bem ruim de pesca. Cada dia um dia diferente, né, galera, de pesca de praia. Então, a gente tem que ficar sempre atento às diversidades e cada dia você vai ter um resultado diferente. Por isso que é tão apaixonante essa modalidade que eu amo. E vamos montar mais duas esperas. Eu vou montar uma estera pra vara da pancada. Colocar só isca bem escada com filé de peixe, camarão branco, cabeça de peixe pequenininha. Pra gente ver se a gente pega um peixe melhor. O atorzinho tá ali brincando. Dá um tchau pra galera. Olha lá. E a mamãe ali pescando, como sempre. Suzana já garantiu a risca da vara da pancada. Olha a riscadinha. Aí. Aí, olha a risca. Adoro, atorzinho. Olha o peixe da mãe. Olha o peixe da mãe, cara. Tardinha, filetei ela. Agora peguei um pedacinho do filé aqui. E vamos fazer uma escada aqui. Então, vamos tentar pegar um baiacu. Hoje. Olha, pra escar. Você vai escando assim, olha. E dando uma costuradinha. Aí fica, olha. Sai desse lado aqui. E pronto. Aqui você já consegue dar uma amarradinha. Já fica top. Amarra com um elastricô. Fica bem... Bem apresentado pro peixe. Sempre, sempre deixa essa pontinha pra fora aqui, olha. O peixe fica fácil de fisgar, olha. Tá vendo? Ele pegou aqui, olha. Aqui essa pontinha. Aqui pra fora. Vai ser mortal pra ele, olha. Na hora que ele pegar isso daqui. Ele vai se furar aqui. Ele vai ficar no anuzol, tá? Oi. Bom lugar. Geralmente eles comem aqui nessa praia. Não precisa ser tão fundo. Por isso que é bom você ter várias técnicas de arremesso. Saber com precisão onde você jogar sua isca. Porque o peixe ele come em vários setores do mar. Tá? Ele não come só em um lugar. Então você tem que saber arremessar. Tanto no fundo. No fundo que eu digo acima de 100 metros, 120. Já é considerado fundo. E na meia água. Entre 50 e 80 metros. Meia água ali. E na beira também. E às vezes você arremessa sempre no fundo. No fundo ele não pega peixe. O peixe tá comendo na beira. 50 metros para cá. E muita gente tem dificuldade de arremessar na beira. Porque com vara grande. Você tem que ter uma técnica diferente. Pra você conseguir arremessos ali. E saber travar a linha. Cair no canal certinho. Tudo isso você vai aprender no nosso curso de pesca de praia. Tá bom? Tem link na descrição aí. Curso de arremesso. Tá galera? Muito legal. É galera. Vocês pedirem o Vídeo Marinha atender o curso completo de arremesso. Do nível básico avançado. Comigo. Ricardo Azevedo. E Augusto Iuato. Campeão brasileiro e sul-americano de arremesso. Desvendamos todos os segredos e técnicas que você precisa para se tornar um pescador diferenciado. Clique agora e saiba como ter acesso a todo esse conhecimento. Com a sardinha com o descador. Corta em filetinho assim. Bem bonitinho. E aí você coloca no descador. Sua preferência aí. Essa sardinha tá bem molinha. E agora é só colocar aqui no garfinho. O anzol. Segurou a linha paralela. Tá de boa. Agora é só amarra essa parte molinha. Pra ela não escapar mais do anzol. Ela vai ficar na realidade fora do anzol. E aí o elastricô vai deixar ela toda esticadinha na linha. Vai ficar bem bonitinho. Ela já tá bem molinha. Não precisa nem fazer mais nada. Aí você tira aqui ó. Olha como fica bonito. A escada. A pontinha também fica pra fora aqui ó. Ó. Qualquer cheiradinha já tá o peixe físico. E aqui ó. Desceu. Os atrativos. Fica bem apresentadinho. Uma dica muito boa aí. Pra você pegar. Betara. Pampo. Paraty também pega. Várias espécies aí. Gostam de pegar sardinha. Tá bom galera. Então só jogar na água. Lembrando que todas essas dicas aqui galera. De escaje. Tudo a gente tem mais aprofundado lá no nosso curso de pesca de praia. Tem um link aí na descrição. Vou deixar pra vocês o curso completo galera. Melhor e maior curso de pesca do Brasil. Eu diria até do mundo. Tem pessoas renomadas no curso. Tanto de arremesso quanto de vada. Você nunca vai entender tanto de pesca de praia. Tanto de caniço. De arremesso. Escagem. Como nesse curso tá. Tem um curso completo. Você vai ser um pescador assim diferenciado mesmo. Eu garanto. Tá bom. Dei essa toeira com a mão galera. Vamos ver se a Suzana pega mais. Porque a Suzana tá. Ela já identificou ali. Não é em toda areia que tem galera. Aí pegou. Mamãe pegou com a mão. Então tem um lugar certo galera. Não é em toda praia. Eu tô aí no nosso curso de pesca de praia. Tem lá o como identificar de longe. Pra você pegar bastante tatueira. Se você tiver o cata tatueira. Você vai fazer a festa. Olha lá. Vamos ver agora. Vem nessa onda. Vamos dar uma recolhida aqui. Parece um bagre bandeira. Olha. Um sassari bonito. Mamãe. Muito bonito né. Olha a textura desse peixe. Eu adoro esse peixe aqui. É um bagre de luxo. A galera leva muito pra comer esse peixe. Porque ele tem uma carne melhor do que a dos bagres comum. O bagre sassari. Muito bonito esse peixe né. Só que esse aqui eu vou soltar. Soltar daqui rapidinho. Parece que já tá na boquinha. Pegou no trativo aqui ó. Coloquei uma boinha. No começo aqui. Ver se ele vai soltar. Tomar cuidado com os esporão deles aqui ó. Tem uns esporão aqui ó. Então tem que tomar cuidado. É. Espera aí que você já vai embora cara. Bom. Descapou já ó. Olha que bonitão. Soltar ele aqui. Vai vindo uma água ali. Vamos lá. Vai pra casa rapaz. Vai pra casa. Agora eu vou escar uma tatuíra aqui ó. Uma isca muito boa pra pesca de praia. Pegar aqui na parte de trás dele. A parte de trás dele é essa parte aqui que tem a carapucinha aqui ó. Tá vendo? Essa parte que tem a anteninha dele aqui é a cabeça. Então vamos escar na parte de trás. Ele anda de trás pra frente mesmo tá galera. É comum porque ele se enterra de costa tá. Depois que ele anda de trás pra frente igual o caranguejo. O caranguejo anda meio de lado né. Passar lá o tricô aqui só pra firmar no arremesso. E aí uma escada bem tranquilona. Então ó. Pontinha do anzol. Pra fora aqui tá. Ó. Pontinha do anzol. Que coisa. Ah obrigado cara. Valeu. Deixar aqui que daqui a pouco eu vou usar tá. E aí agora é só mandar pra água. Pra com a pontinha pra fora. É uma forma de escar o tatuíra. Vou pôr dois. Vou pôr um em cada anzol aqui. Dá com atrativo aqui também ó. Pega na bundinha dele aqui ó. A gente tem a carapucinha dele aqui ó. Tá vendo? Aí você pega sempre da... Da carapuça pra fora aqui ó. Daí você vira. Vira ele. Aí vai varar na casquinha dele aqui ó. Ó. Varou tá vendo? Ó. Pontinha do anzol aqui. E aí você ou pode jogar assim. Se você jogar mais na beira. Aí você for jogar um pouquinho mais fundo. Mais forte. Você tem que virar o anzol aqui ó. Joga a linha um pouquinho de lado assim. E passa um elastricô que aí vai firmar melhor no arremesso tá. Aí você dá um arremesso bem longo. Ele não tem o perigo de escapar do anzol. Obrigado. Mamãe tá pegando mais... Pegando tatuíra pra gente. Pronto. Agora é só. Aí ó. Tá bonitão. A pontinha do anzol fica sempre a moça aqui. Então é ótimo pra betara, pampo. Eles amam essa isca tá. Vamos escapar uma cabeça aí de sardinha aqui pra ver se a gente pega o bicho. Hoje tá difícil hein. Pegar um bicho bom aqui. Vamos escapar aqui em cima aqui ó. Da cabeça da sardinha. Virou aqui ó. Pra sair desse lado assim ó. Ok. Vou passar o elastricô aqui só pra firmar. Porque eu vou jogar um pouquinho mais a fundo isso aqui. Só pra ver se firma melhor aí na linha. Pra não escapar. Vamos ver se a gente pega um baiacu aí monstro. Vamos ver. Tomara que dê certo aqui. Galera vamos ver ela ó. Vai dar uma puxadinha. Aquela puxadinha marota. Vamos ver ela ó. Vai dar uma vibradinha. Ela vibrando. Ponta híbrida. Vai dar uma puxada. Será que vai puxar? Olha lá. Tá vibrando. Vamos ver se tem peixe. Linha de multe não engana. Essas vibradinhas aí é peixe. Pode ser um humildão. Mas. Acusa. Deve ser humildão. Grande não é né galera. Senão eu tinha deitado a bala. Então. É humildão. Dá bola ó. Humildão. Olha aí. Olha. Olha uma Paraty mamãe. Fazia tempo que eu não vi esse peixe por aqui. Que maravilha. Uma Paraty. Bonita a Paraty galera. Você viu como ela vibrou bonita. A ponteira do caniço. Como usar o desembuchador. Vou levar esse peixe para casa. Então. Ele vai morrer mesmo. Então. Vou só jogar para baixo aqui ó. É muito fácil galera. O segredo é você puxar bem a linha para cima. Ele já deu o tranco. Quando deu o tranco. Aí sim. Você está pronto para dar o tiraço aqui. Tá. Aí se eu dar o tiraço. Vai sair fácil. Tá ó. Tá vendo. É o desembuchador. Esse aqui. Isso é muito utilizado na pesca de praia. E indispensável na realidade. Vai salvar seu anzol. O peixe com certeza vai morrer. Tá. Muito difícil o peixe sobreviver com o desembuchador. De pesca de praia. Já. Tá. Senão vai salvar o peixe. Tá. Vou levar ele. Fazer um fritinho em casa. Com a família. É bom demais. Música 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 Tô mexendo no meu motor. Coloquei o anzol para cima para não espetar ele. É assim gente. Tem que pescar e tomar o maior cuidado. Porque eles não tem ainda noção do perigo. Olha lá. Tá puxando minha linha. Mas a gente tem que incentivar. Ter paciência. Que eles fazem um monte de arte. Que eles estão descobrindo as coisas. Olha lá. Puxando minha linha. Deixa aí cara. Isso aí tem anzol. Tá bom? Olha ele já sabe que é anzol. Tá bom? Senão faz dodói no dedo. É. Isso aí faz dodói. Tá? Música Essa destaca aqui é bem bacana de plástico. É um material. Não sei exatamente que material. Esse é um material bem duro e resistente. E aí só dá um nó aqui e traz umas cordinhas para ancorar o guarda-sol. Bem bacana também. Tá vendo? Olha só. Já joguei três aqui ó. Filma pra vocês de longe. Ficou bem bacana. Geralmente eu coloco na direção do vento. Aí amarra aqui em cima aqui ó. Aí fica bem forte e fácil de desatar. Você puxa aqui e já sofre. E ancora em três pontos aqui ó. Estico bem. Fica bom. Aí com o pé mesmo eu vou amassando aqui ó. Aí já pode enterrar ele aqui. Fica bem firme. Pronto. Agora pode vir o vento que for aí que não leva. Música Deveria ser uma raia. A raia é o peixe maior forte aí. Até baiacu. Tem baiacu grande aqui que eu já peguei. Pode levar também. Aí tava a vara ali, chegou e levou. E tava nesse esportezinho? Eu pus isso aqui. Ah, muito fraquinho cara. Não tava se você testou uma varinha. Valeu. Viu galera? Levou a vara ali do senhorzinho. Pena mesmo. Viu de aria né? Mas é equipamentos também né? Tem que sempre deixar mais reforçadinho aqui ó. Igual a gente sempre põe aqui. Tem que ter produtos adequados pra pescar. Não tem jeito. E também aqui ó. Sempre deixar aberto. Sempre ó. Se levou. Daí ela solta a linha aqui ó. Tá vendo? Ó. Tem que deixar uma folguinha mínima. O peixe. Caso o vinho bruto leva a linha. Não leva a vara. Mas é. Às vezes acontece né? Você que está começando na modalidade de pesca de praia. Quer aprender a montar corretamente seu equipamento? Com técnicas testadas e comprovadas. Desde colocar a linha no molinete. Encaixar corretamente as três partes do caniço. Empatar suas pernadas. Montar o seu chicote. Fazer o nó de arranque. E muito mais. Então eu espero vocês viu? Cliquem aqui agora. E adquira o seu curso. Montando seu equipamento. E tenha sucesso hoje mesmo na pesca de praia. Ó galera. Ali tem bastante tatuíra. Vamos lá ver. Aqui ó. Eita. Veio um monte. Mais uma leva. Cata tatuíra tá? Link na descrição também. De como fazer um desses. Muito legal. É in it for the, it in it for the big rim. Yeah, you play games with my mind. Always, all of the time. É in it for the, it in it for the big win. Yeah, you own all of my mind. Always, all of the time. All, all the time. Collide with me. Come high with me. And I'll go. For you. Divine. Come ride with me. Yeah, we'll go. Oh, oh, oh. Já veio o bagrinho amarelo aqui. Olha, Sassari. Sassari amarelo, mãe. Olha aí. Pegar no sol aqui que bonito. Bonito, hein, galera. É bruto, mãe? É bruto. A mulher falou que é bruto. Então, se é bruto, é bruto. Vamos liberar ele aqui do anzol. Isso que é sempre bom trazer o alicate, galera. Vem? Alicate de bico, ó. Dispensável pra você manusear as iscas, tirar o peixe do anzol. Vamos liberar ele aqui, ó. Ei, mais um. Aí. O veva bonito, hein, galera. Aí, galera. O veva bonito, hein. O veva não cresce muito. Ela já tá num tamanho bom aqui, ó. E é um peixe saborosíssimo. A pescaria não foi tão produtiva. Não saiu peixes bons como a gente esperava, né? Mas deu pra brincar. Ficamos com a família aqui. O vento leste. Tá vindo aqui, ó. O pico dessa montanha. E o quadrante leste, né? Então, tá dando pra pescar tranquilamente. Essa praia é uma praia abrigada também. Morro dos dois lados, no meio. Ó quem quer falar. Fala com a galera do YouTube. Oi. Fala. E aí, galera. Aê. E aí, você fala. Beleza, galera. Isso, joinha. Pegou peixe hoje já, né? Tá pescador demais já. Ó, um pescador de... Tá virando um pescador de mão cheia. Ó, tá ganhão, ó. Ó como ele tá grandão, galera. Tá crescendo, né? E tá adorando, galera. Graças a Deus, tá adorando. Pézinho na areia, sujo. Essa areia aqui é uma areia preta, galera. Parece que a areia suja, mas a Suzana já... Já falou pra vocês. Uma areia super terapêutica aí. Tem uns minérios nela. Ela é usada como... O tratamento terapêutico pra reumatismo. Algumas coisas assim, o pessoal usa bastante. Ó, galera. Uma dica. Na hora que acabar sua pescaria... Enrolar seu chicotinho aqui, ó. Esse aqui acho que é o melhor jeito de guardar um chicote, galera. Enrolou bonitinho. Aí sabe aqueles pacotinhos de anzol que vem? Pode guardar ou eu comprar esse daqui, ó. Com... Não sei o nome desses... Esses saquinhos que fecham. Mas eles tem um... Parece um zíper aqui. Um negócio que fecha, ó. Muito legal, ó. Tá vendo? O melhor jeito de você guardar seu chicote é esse aqui. Aí você deixa aqui, ó. Na caixinha. Já põe junto com os outros aqui, ó. Eu deixo sempre meus... Meus chicotes. Tudo... Tudo aqui. E aí aqueles pacotinhos de... De... Anzol velho. Eu guardo... Pra fazer esses porta-chicotes. Guardar alguma outra coisinha que a gente queira. Esse aqui também eu uso da DC pra guardar os... Os de baiacu já com anzol também é legal. Tem outros que eu uso aqui pra guardar chicote com miçanga. Mas daquele jeito ali eu acho o mais prático esse aqui. Precisa... É... Você... Usar esses acessórios. Se você tiver... Gostar é legal. Mas... Praticidade é esse aqui, ó. Põe dentro do saquinho. Tá ótimo. Tá vendo? Aí já põe um anzolzinho. E eu já deixo tudo aqui na minha caixinha. Aí, ó. Tá? Tudo de jeito aqui. Fechou a caixinha. Travou aqui, ó. Pronto. Galera, suporte da AMG. A AMG Solution faz uns... Suporte assim fora de sério. Olha aí. Guardando duas varas aqui, ó. Separado. Três estágios. Tá aqui, ó. Fechadinho. Olha que maravilha. Fecha aqui direitinho. E olha que maravilha esse aqui, galera. Sabe qual é o mais legal... É da AMG Solution. Isso aqui, ó. Que tem essa parte aqui. Essa daqui. E essa daqui. E aqui embaixo tem um suporte aqui, ó. Aí você pega um suporte de vara. Pode ser da DC. É... O seu caseiro em casa. E olha que bacana. Você coloca aqui, ó. E aquela parte de baixo é pra ir. Bonitão assim. Olha aqui. Tá vendo? Cabe outro aqui, ó. Então, por um pescador só, vira uma maleta bacana. Que pra você levar, ó. Muita praticidade, galera. Isso aqui. O pescador... Tá bem amparado aqui com a AMG Solution. Eles fazem logo aqui também, ó. Do Video Mania. Muito bacana. Daí você leva as coisinhas do lado. Ali tem a chumbada. Aqui tem o suporte também pra chumbada. Parabéns aí pro AMG Solution. Faz com os produtos muito top mesmo. Eu uso e recomendo. Vale cada centavo aí o produto desses caras. Galera, AMG Solution. Case. Pra Morinete também, ó. Olha isso aqui, galera. Fala sério, né? Mochilinha você pode pôr na frente. Aqui ele é feito pra... Pra ficar aqui. Na bolsa da AMG aqui, ó. Nossa, muito legal. Essas bolsas da AMG aqui. Eu uso e recomendo, galera. Tem coisas que... A gente não quer nem fazer propaganda. Que são coisas ruins mesmo, né? Mas... Isso daqui. Essas bolsas da AMG. É uma verdadeira... Uma verdadeira joia pro pescador de pesca de praia. Não é à toa que... Tá sendo um recorde de venda aí. O criador dessas bolsas é um pescador de praia. Então ele sabe das nossas... É... Necessidades, né? O anísio. Um abraço pro anísio aí. E olha que legal. Isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Minha secretária desmonta, né? Isso aqui sai, né? Como é dois pescador e eu, a Suzana. Então a gente guarda uma secretária cabe certinho, galera. Aqui, ó. Cabe esse aqui também. Cabe da Suzana, ó. Que a Suzana tem a mesma secretária que eu, né? A gente fez... Duas. É... Outra assim, ó. Ficou um espacinho bom aqui. E agora... Eu guardo aquele case maravilhoso. Smolinete, ó. Tá vendo? Ó. Dois pescadores. Cabe certinho. Eu venho assim e fecho. Olha isso, filho. Maravilhoso. Né? Tem as bocinhas do lado. Então, parabéns aí pra MG Solution. Produto sensacional. O pessoal usa de outro jeito aí. Tem outros jeitos de usar. Mas é assim que o Videomania gosta de usar, tá bom? Então, você usa do seu jeito aí. Que tem vários jeitos de você usar aí. Da MG Solution. Vou deixar o WhatsApp deles aí pra vocês. Quem quiser adquirir, vale muito a pena, galera. Você gostou da pescaria, cara? Gostou, né? Sim. Agora o que você vai fazer? Pastel. Vai comer pastel, cara. Ele tá doido pra comer pastel. Que hoje foi um dia gostoso de pesca. Só de estar aqui, né? É isso aí. É bom demais, né? É, mais ou menos. Eu queria ter pego peixe, mas tá bom. Mas tá bom. Hoje é só de estar aqui com vocês. Foi uma delícia. Olha esse dia, galera. Que gostoso. Coisinha aqui, ó. Curtindo também. Não tenho o que falar. Muito gostoso. Então, espero que vocês tenham curtido mais um programa de pesca de praia. Vou deixar o link aí de todas as dicas que a gente deixou do nosso curso de pesca de praia que tá bombando também. Vou deixar aí na descrição pra vocês. Espero que vocês curtam. É, os alunos que já estão lá no curso, estão curtindo demais também o curso. Saiu um novo agora de arremesso aí. Vou deixar pra vocês. Você que não tem condições de comprar o curso inteiro, você tem a oportunidade agora de comprar só de arremesso também, que é maravilhoso. Com o Augusto Yato, comigo, o Ricardo Azevedo. Muito bacana, tá? Então, vou deixar tudo aí na descrição pra vocês, tá bom, galera? Joinha nesse vídeo, arrebenta no like, se inscreva nesse canal maravilhoso. Joinha no Google. Joinha! Tchau, galera. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri